O núcleo da Terra parou, galera. E agora? GG deu ruim em humanidade? Fim dos tempos. Bastante gente me perguntou lá no Instagram, falando qual é, Raime, o núcleo da Terra pode estar próximo de uma grande mudança. As notícias, né? Como sempre. Saiu um artigo científico lá na Nature, que é uma revista científica que tem trabalhos científicos. Isso foi no dia 23 de janeiro de 2022, e lá os sismólogos, os autores, relataram, propuseram, na verdade, que o núcleo interno da Terra faz pausas breves em sua rotação em relação ao movimento da superfície, aqui, onde a gente está. Talvez uma vez a cada algumas décadas. O que temos neste artigo científico é um modelo que tenta explicar em mais detalhes como funciona o núcleo da Terra. Estudar o núcleo da Terra de forma direta é impraticável. Como é que poderíamos adquirir uma amostra do material do núcleo? Pensem aí e me respondam nos comentários. O que podemos fazer é estudar as ondas sísmicas, que são ondas geradas por terremotos, mas também temos ondas, dados provenientes dos testes nucleares na época da Guerra Fria. E foi isso que esses pesquisadores fizeram. Não é um artigo de orelhada de qualquer pessoa não, tá? São sismólogos que gastam a vida inteira só estudando isso, galera. E daí, analisando as ondas sísmicas, perceberam que as mudanças temporais que ocorrem de maneira significativa parece que pararam. Só que não parou agora, calma, assiste o vídeo até o final que você vai entender direitinho. Eles basicamente pegaram todos os dados de ondas sísmicas já registradas, foram fazendo análises, data science, ciência de dados, basicamente isso. Foi comparando e tal, e pi, e pó, e pá, e pu. E aí chegou e falou, meu irmão, parece que a rotação do núcleo interno parou recentemente. E aí, continuando de forma mais profunda, analisando os dados, eles aparentemente encontraram um padrão em que você tem ali um provável ciclo, que foi o que eles propuseram no artigo, de 70 anos. Acontece que com o entendimento mais aprofundado de estudos, como desse tipo aqui, a gente pode acabar estabelecendo relações que expliquem melhor mudanças geofísicas, como, sei lá, duração do dia, campo magnético do planeta. Aliás, a gente pode ir até mais longe, pontuando aqui a importância de estudos, tanto teóricos quanto observacionais, de outros planetas, como Marte ou Vênus. E assim, contribuindo para uma construção de uma robusta teoria que generalize tudo e explique a natureza de núcleos de planetas rochosos. Sei lá, teoria dos planetas rochosos. É assim que se constrói uma teoria. Começa desse jeito aqui, mais ou menos. O núcleo da Terra possui uma parte interna sólida de ferro e níquel, na maioria, com uma temperatura provavelmente equiparável à superfície do Sol e uma parte externa líquida, liquefeita, derretida, pastosa. Só que a gente nem sempre achou que era assim. Foi em 1936 que uma sismóloga dinamarquesa chamada Inde Leman que nos trouxe essa revolucionária ideia de que existe um núcleo sólido no centro da Terra. O que se achava, até então, antes dela, era de que o núcleo da Terra fosse essa grande esfera líquida derretida, um metal fundido. Só que, no entanto, era difícil encaixar as medições das ondas sísmicas, como nesse artigo aqui, em um modelo que tivesse o núcleo da Terra derretido. Mas, Raime, como assim encaixar as ondas sísmicas? Aqui vai uma analogia, abrindo um parênteses, para ensinar um pouquinho de ciência. Pensem no seguinte, imaginem um lago. Tem um laguinho ali com água. Pensem que, se você está com uma pedra, essa pedra vai gerar ondas, certo? Se um sapo fica pulando ali naquele lago, vai gerar um padrão de ondas. Se um jacaré, sei lá, começa a nadar ali, emerge e submerge ali, cria um padrão de ondas. Agora, esquece tudo isso que eu falei e pense que a única coisa que você tem de informação é o padrão de ondas. Então, você olhou ali, nem é o lago que você está olhando. Pensa que você está olhando os dados. E alguém chegou e disse para você assim, Olha só, esses aqui são registros de padrões de onda de um lago. E aí você pega esses dados, analisa e fala, Pô, esse padrão aqui que eu estou vendo, identificando, é porque alguém tacou uma pedra. Esse padrão aqui são sapos pulando. Esse padrão aqui são jacarés nadando. Essa é a analogia. Você, através da análise de dados, observação do resultado, digamos assim, do efeito, você cria uma relação onde tenta encontrar, através da hipótese de testes, a causa daquele efeito. Deu para entender melhor? As ondas sísmicas se propagam por dentro da Terra e chegam nas estações. E você olha aqueles padrões ali e consegue identificar. Porque, da mesma maneira, a pedra, por exemplo, num lago, gerou uma onda que chega lá no finalzinho do lago, onde já está ali, sabe, a parte da areia, terra, barro, algo desse tipo. Inclusive isso, talvez areia, terra ou barro, a diferença do material ali, faça com que a onda volte, bateu ali no finalzinho do lago e voltou, mas volte de uma maneira diferente. Assim, numa análise super detalhada, com instrumentos científicos caríssimos e super sensíveis, você consegue construir modelos matemáticos, sabe, que possa descrever a natureza e você identificar isso. Esse lago ali, tem uma água com densidade tal, jacaré pulando, não sei o que, gente tacando pedra, é isso. Neste estudo, a gente tem um autor ali que, na década de 1990, foi um dos primeiros a dizer que o núcleo interno pode estar girando a uma velocidade diferente da superfície da Terra. E desde então, a galera tem estudado extensivamente e encontrado evidências de que, de fato, o núcleo interno pode acelerar ou desacelerar. E o mais interessante, talvez, é que existem várias implicações, coisas envolvidas neste estudo. Nós temos o campo magnético da Terra gerado por correntes que vão percorrendo o núcleo externo e, provavelmente, algum efeito é gerado no núcleo interno fazendo-o girar. A própria força central gravitacional, curvatura do espaço-tempo, também gera algum efeito, uma vez que, como estamos falando de corpos gigantes, o efeito gravitacional se torna relevante junto ao eletromagnetismo. E toda essa física se torna um tanto quanto complexa, mas entenda os princípios básicos. Tentem imaginar na cabeça de que, em algum momento no passado, a gente imaginava a Terra como uma grande bola girando e é isso. E agora, a gente, dotados de conhecimentos atuais, com os avanços de ciência e tecnologia, o que a gente tem que imaginar é existe a atmosfera que tem a sua própria dinâmica, a sua própria mecânica ali de movimento das partículas, dos gases, a crosta da Terra, a superfície ali girando, você tem os oceanos com as ondas e os seus próprios movimentos, sendo, inclusive, influenciados pela força de maré, majoritariamente da Lua, em menor escala do Sol, que influencia também, subsuperfície, aí você tem ali o manto, que vai ter a sua própria movimentação, tem as placas tectônicas, tem o... sabe, e aí você vai ter o núcleo externo pastoso derretido com correntes elétricas gerando um campo magnético, que acaba influenciando também em outras coisas, na própria atmosfera também, um núcleo rochoso gerando... então tudo, sabe, uma parte gerando de um jeito, a outra de outro jeito, uma outra mais caótica, a outra mais regular, e tudo conectado, sabe, e então, estudando as ondas sísmicas, que vão se propagando pela Terra ali, chegando nas estações, a galera identificou padrões, e propôs que há, provavelmente, um ciclo de aproximadamente 70 anos, em que o núcleo para, e gira no sentido contrário. Segundo o artigo, lá no início da década de 1970, em relação a alguém na superfície da Terra, o núcleo interno estava girando, gradualmente aumentando a velocidade no sentido leste, até que, inclusive, passou a velocidade de rotação da superfície, e depois desacelerou e desacelerou, até que parou em algum momento entre 2009 e 2011. E daí, agora, está girando gradualmente para o oeste, e continuará acelerando, até que em 2040, ele para outra vez, e repete todo o processo de novo. Os efeitos disso podem explicar, e prever, algumas mudanças sutis, no campo magnético da Terra, e mexendo um pouquinho, em frações de segundo, a duração do dia. Ok, Jaime, muito maneiro tudo isso que você está falando, mas e aí, o que é que tem de tão especial nesta pesquisa, para ter viralizado na notícia? Sinceramente, não sei. Acho que é o título, né? É o título. O núcleo da Terra parou! É um trabalho científico fantástico, mas entenda que é um modelo, uma descrição físico-matemática da natureza, que surgiu de bons pesquisadores, que são essa galera aqui, analisando dados sísmicos, ao longo de décadas. Não é algo do tipo, como num filme, sabe? Que tu está vendo um filme ali, o cientista está lá na estação de observação, e aí, sabe? Aí, do nada, em tempo real, detecta algo estranho, e fala, meu Deus do céu, o núcleo da Terra parou de girar. Não é isso. Aliás, há outros modelos, talvez melhores, piores, parecidos, que também tentam explicar este enigmático funcionamento interno do planeta. Muito obrigado pra você que ficou até aqui, e não se esqueçam de me apoiar lá no Catarse, pra que eu possa continuar vivo aqui no YouTube, produzindo mais vídeos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.